Onde, quem existe, fora e metade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria, a mágica, a graça, o pessoal, Brasil, o sonho imenso, o raio dele, de amor e de esperança, terra, desce, sem o teu conosco, o céu desvane, a vitória do que o Senhor desvanece, tirando de medo a própria natureza, exército de carne do poço, o Deus.